Finalmente o mano é a distribuidora Vamos! Distribuidora! Vamos! 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 Aí, meu cozinho Eu puxei o fio pra distribuidora Porque eu vou destruir uma na tensa A distribuidora Vamos que dá a garrava Minha pra não te mata com a garganta seca Mas já tá tranquilo Eles tão sempre fortalecendo E agora na batalha sabe a rio Mas não chega só serão tecendo Para pôr que eu te coloco numa rede Beberás da minha água e jamais cê tem a sede Eu tenho medo Por isso sabe Essa parada Eu chego bem pesado Pra mim não vale de nada Eu não esperava nada De um cara clichê que nem você No dia que eu tiver sede Te permitir a água Você vai dar visagem pra eu beber De tão falso que é Na moral da disciplina Eu gasguei Então não precisa gritar pra essa rima Não grita pra essa rima Agora cê tá sozinho Já ouvi um funk O vinagre eu transformei em vinho Então para Que eu fiz a sua história acontecer Você é rival mas você vai perder Realmente transformei em vinho Sabe que essa parada é mista O único vinho é da Santa Ceia O sangue de Jesus Cristo Pega a visão como que funciona Como que já funciona Pega a vista E você é galo demais Mas não encara com a crista Não encara com a crista Mas você sabe que eu sou verdadeiro Pago com a quequinha Vou correr atrás de uma galinha Que já tá no galinheiro Não me explica Sabe que você me pede Vai calma com a sua vida Pra mim que for o net Segurança não é muita Sabe que a sua rima é tola Até porque você sabe Que Mac e Verice já é Pode partir o bagulho é sério A minha pessoa é pública Como que eu tô no seu culeiro Galera também faz a fuga Ai que vergonha Cê não é sujeito homem É de Mac e Verão Não consegue falar nem seu próprio nome Não consegue falar nem seu próprio nome De verdade Mano Cadê a sua personalidade Personalidade Sabe o que é fácil Mas chega já te matando Não produci meu nome pro nome Por causa do peso que ele tá se tornando Pega a visão você sabe o que vem saindo Só peço pra aumentar o microfone Pra eu matar mais esse mal Pode mudar o problema Peso pesado Eu sou José Alto Me chame de peso pena Pena, pena, pena Eu sinto Esse que é o esquema Queima, queima Porque eu acabei Com os problemas Faz barulho Faz barulho batalha, tá E é isso Aê 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 É o seguinte Sem mais delongas Quem finalizou Foi meu mano Kael Quem acha que deu Kael Faz barulho Já Quem diferentiza isso Acha que meu mano Marco Levou Vá barulho Vamos, mano Música A bateria tá descarregada, mano, eu sou Kael Eu descarreguei até a sua filha do nasceu Entendeu? Por isso sabe que eu sou eterno O céu já durou, então chegou o seu inferno Inferno do que cê sabe que é a rima, a minha não vai encostar Eu vou te levar pro inferno do Dante, cê vai conhecer que tá dando pra Tá ligado que a rima é sério, hoje eu altero o clima Sou o coelho da duração na montanha, tenta me buscar lá em cima No alto da colina, se eu subir lá, eu te derrubo lá de cima Você não entendeu, isso é meu vício, porque eu cheguei lá, não é no topo Era a beira do precipício Do precipício demais, cê sabe que vem com esforço, esforço, esforço É o nome de quem tá embaixo, quer tirar quem tá no topo, no topo, no topo Cê sabe que eu morro que eu tô aqui pra bater minha meta Vou chegar no topo, underground igual poeta Eu também sou poeta, eu bebi uma poesia Geral a testemunha não vem é de idolatria Saber qual a diferença é essa parada Eu cheguei lá no topo e quando chega ainda, joguei uma escata Realmente você sabe, mano, tá ligado, agora tá tranquilo Cê falou de escada, mas tudo que você falou, tô vacilo Por isso que é de verdade, não, não sente a ira Você não sente o que se recita, por isso que ninguém sente nada quando se recita Quando eu recito, sabe, é pro povo E eu recito e recito e só derrota de novo Eu sinto quantas vezes que você quiser Paco, eu já ganhei, não tenha fé, né? Que maluco é de meia dessa, querendo recitar minha vitória de novo Mas se sincero, cê sabe que a minha vitória eu deixo em entrega pro povo Falou que vai recitar na derrota de novo, esse cara tá bobo Mas você não precisa derrota pra ser, eu nasci vitorioso Você nasceu vitorioso, essa é trajetória Ele acha que tá ganho só porque tá em vitória Você não entendeu, então se break Eu tive a de vitória na ilha do Príncipe e no Skate Realmente, mas sabe que eu sou cesei E foi na ilha do Príncipe, irmão, que o Marcos ficou no rei Você é de Vila Velha e bom voltar pra lá Porque o mundo é diferente quando é na ponte pra cá A bola em cima, a bola em cima, a bola em cima, a bola em cima BATÉR QUE EMlace A BATALHIA DOS RÁSICIs Se você tá ganhando Rahmen, porque mal é pra sangue brilliant Pra foderha que é o quê? A BATALHIA DOS MARÍVRE A BATALHIA DOS MARÍVRE A BATALHIA DOS MARÍVRE SE a BATALHIA DOS RÁSICI eu Scuse O oh oh oh. Eu te mado aqui. Essa aqui é a varada. Porque eu te ganhei e você não vale nada. Anota essa vitória que pra mim você dá falha. Esse é o último round da noite e isso é uma ótima batalha. Mas você sabe que tá de brincadeira. Tô levando mens Vasco capa se essa fã você é minha primeira. Mas aí, você quer me falar de cidade? Eu te inboxi, carinho, você te serve. O problema é a localidade, não Fala de medir o que arrima em casa A paga do ligado que eu ganhei na sua casa Quem deu, pode vir, pode puxar Acaba de vaca a vida, chega do lado ganhar Ganhou na minha casa, cê tá enganado Na índio rosa a batalha que cê venceu com eu de jurado Mas a paga de ligado, não percebeu Cê não estaria lá se eu não votasse você Ele acabou de admitir que na favela Ele era jurado, bota em mim, tava puxando a panela Só no dia, sabe como, na primeira batalha Você vendeu de novo, mas você sabe que é pra isso Que eu vi, marco o MC, tranquilo, sabe, mano, eu chego pra intervir Mas a vida simples aí, eu deixei cê ganhar como um jurado pra eu ganhar com o MC Essa é a rima do Population Eu falei com o Pedrinho, fizeram o seu pesteijo Por isso que eu sou melhor do Pessoa Sabe por que não ganho o MC, eu ganho com uma rima boa Realmente, sabe eu sou raiz, falo que é do Population Mas eu não vi, eu não faço disso Mas se você é cacinho, eu sou infeliz Contrata a rima do Population Essa aqui é ideia, não é um aprendiz Aê, faz barulho pra batalhar Aê, aê, espinal, faz barulho pra batalhar Ate de chover, ate de chover Quem acha que deu marco, faz barulho Aê, aê, espinal, faz barulho pra batalhar Aê, aê, aê Aê, aê, aê Boa!